Música Então esse é o robô de solda da Boxer Soldas, um robô muito inovador, a gente traz para o mercado um conceito totalmente novo, não visto no país ainda, uma parceria que eu classifico de muito sucesso e muito potencial. O que a gente tem nesse robô hoje, em comparação com o que a gente vê no mercado até o momento, é basicamente a integração das tecnologias, que a gente está tão acostumado a ver hoje nas nossas vidas, através dos aplicativos, dos celulares, smart TVs e por aí vai, agora pode ser aplicada na soldagem. Vai fazer parte da nossa vida uma inovação tremenda que a Boxer Soldas traz para todas as metalúrgicas e todas as indústrias que nós já atendemos hoje com as máquinas de solda da Boxer. O primeiro dos diferenciais que eu gosto de enfatizar nessa nossa solução, é a solução que eu chamo de 360. Tudo num pacote só, tanto máquina de solda, que é a nossa especialidade até então, quanto o braço robótico e também a tocha em seus consumíveis, são fornecidos pela Boxer, num pacote só. Tudo nossa responsabilidade no que diz respeito à pós-venda, assistência técnica. Nós somos responsáveis por entregar a solução, resolução do problema e o serviço. O que é diferente do que a gente está acostumado a ver hoje no mercado, onde a solução é uma solução feita por um integrador que traz uma solução de máquina de solda, diferente da tocha, que é diferente do braço robótico. São, por vezes, três marcas diferentes sendo usadas em uma só solução, numa resolução de problemas lá na frente, na indústria. Pode se tornar uma dor de cabeça, onde fica muito difícil, a gente está muito acostumado a ver isso, fica muito difícil de encontrar quem é o dono do problema e quem é que vai resolver o famoso empurre-purra. E, além disso, a gente tem uma outra característica que é muito forte nesse robô, e talvez, na minha opinião, a principal delas, a mais revolucionária e inovadora, que é a maneira com que a gente vai programar esse robô. Ele é pensado para ser intuitivo, ele nasce para soldar. Esse fato traz para nós a condição de fazer uma comunicação nativa entre máquina e robô, que traz um grande diferencial. Nós temos cases onde a gente consegue, dentro de uma hora, treinar um soldador para operar movimentos básicos nesse robô. Isso é extremamente revolucionário. Nós não precisamos mais de um programador de robô. O cliente hoje precisa nos entregar simplesmente um bom soldador, e esse soldador vai virar o programador do robô. Ele continua com os conhecimentos de solda dele, agregando ao robô. E esses conhecimentos são os que vão fazer com que essa programação feita por ele seja a melhor possível. Por outro lado, a gente ainda tem a velocidade e a repetibilidade de um robô industrial. Em comparação com o robô colaborativo, eu diria que a gente tem a facilidade de programação do colaborativo, mas ao mesmo tempo a velocidade de movimentos e a repetibilidade de robôs industriais de mercado. Isso é uma vantagem tremenda quando a gente diz em relação a solucionar problemas industriais. E ao mesmo tempo, todas as posições de soldagem necessárias que a gente encontra na indústria estão contempladas nesse robô. Então a gente consegue fazer tanto solda linear, quanto solda em raio, solda 360 circunferencial, que eu chamo, são movimentos passíveis de serem feitos com esse robô industrial. Qualquer solda fora de posição, vertical, ascendente, descendente, sob cabeça, são passíveis de a gente realizar com esse robô. E as configurações disponíveis para a solução começam pela máquina de solda. A gente tem dois modelos de máquina de solda. O primeiro é uma máquina MIG-MAG convencional, para soldas mais tradicionais, principalmente em aço carbono, sem grandes requisitos. E a outra é uma possibilidade de trabalhar com uma máquina pulsada ou duplo pulso, para materiais especiais como alumínio e inox, ou mesmo aço carbono, onde a gente tem a necessidade de eliminar os respingos da solda. E com essas duas máquinas, a gente consegue oferecer uma ampla gama de soluções para a resolução de problemas da indústria. E se tratando do robô, do braço robótico, a gente também trabalha com duas opções. A primeira opção de entrada é o robô de 1,5m de raio de atuação, onde, obviamente, a gente consegue trabalhar soldas num raio útil de 1,5m. E nós temos a segunda opção, que é o robô de 2m. É um robô onde a gente consegue resolver problemas de soldas em peças maiores. E nós também temos ainda as tochas, que são disponíveis em quatro versões, basicamente. A versão de 1,5m não refrigerada, também temos essa versão em 2m. E a versão tanto de 1,5m quanto de 2m refrigerada, para soldas principalmente em alumínio e de altas correntes. E fora do pacote 360 que a gente oferece, nós temos ainda dois equipamentos que são opcionais, podem ser ou não adquiridos pelo cliente, que é a estação de limpeza de tocha e também as mesas posicionadoras em suas várias versões. São disponíveis para venda e não são obrigatórias a serem adquiridas como um pacote Boxer. E em relação à garantia, a gente tem a mesma garantia padrão Boxer. 15 meses para a máquina e para a tocha, já para o braço robótico, que é uma parceria Boxer Robot Meta, são dois anos de garantia de fábrica. Caso você tenha interesse nessa solução, basta se cadastrar no link abaixo. A nossa equipe técnica está pronta para te atender, tirar todas as suas dúvidas e, se for o caso, agendar uma demonstração. E aí Tchau, tchau.